Evidentemente, Presidenta, a nossa inovação não diz respeito ao pregão, que é muito anterior à nossa gestão, e não diz respeito à ata de registro de preços, também é anterior à nossa gestão. O que é novo nesse modelo é o fato de que o MEC descobriu que tinha uma clientela de 60 milhões de pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de alunos matriculados na escola básica, mais de 6 milhões de alunos matriculados na educação superior, e temos cerca de 4 milhões de profissionais que trabalham na educação. Essas pessoas consomem uniforme, portanto, um vínculo com a indústria têxtil. Consomem computadores, um vínculo com a indústria da informática. Consomem imobiliário, portanto, um vínculo com o setor moveleiro. Os nossos hospitais compram equipamentos de grande porte, medicamentos, portanto, um vínculo com a saúde. E nós fomos descobrindo que nós somos os maiores consumidores de papel, de medicamentos, de móveis, de utensílios, de cadernos, de lápis, de caneta. Por que não usar esse poder de compra para organizar as compras governamentais com vários objetivos? Primeiro, melhorar a qualidade dos itens adquiridos, e para isso o Inmetro tem sido essencial. Comprar, utilizando a escala e os estudos que a FGV nos oferece, de estrutura de mercado, para que os preços baixem dramaticamente. Melhorar a eficiência e a gestão das prefeituras e governos estaduais, porque você dispensa uma série de funcionários públicos municipais e estaduais de atividades meio e os coloque em atividades fim, liberando-os dessas atividades burocráticas de especificação de produtos, de licitação e de aquisição de bens. Tudo isso está dispensado. Por que não utilizar o poder de compra do Estado para impactar a política industrial do governo federal? Eu poderia citar inúmeros exemplos da parceria, inúmeros exemplos de medidas que foram tomadas a partir dessas parcerias estabelecidas, que protegem a indústria nacional, simultaneamente, à queda de preço. Nós compramos melhor, protegendo a indústria nacional. Não é trivial economizar em tão pouco tempo recursos que vão... Nós traduzimos tudo em creche lá, viu, Presidenta? Como o atendimento em creche é pequeno ainda no Brasil, mas essa economia vai gerar 2 mil creches. Quem sabe a gente não sai de 6 para 8 mil creches que vamos construir no seu mandato.